Hoje, sexta-feira, você sabe que a gente tá trazendo todas as sextas-feiras aqui o nosso quadro Mãe, uma experiência real. E hoje a gente vai conferir a terceira história, a história linda aí, que é uma experiência real. São cinco histórias inspiradoras que todas, toda sexta-feira a gente vai trazer aqui no programa, tanto no Bom Demais como no Pode Entrar também. E a maternidade foi considerada uma dádiva. Entretanto, sua impossibilidade gera aí uma frustração, né? Em muitas mulheres. O que pode ser revertido em alguns casos, através da fertilização. Foi através desse método que a tabeliã pública Rafaela Brito concedeu seu milagre à pequena Esther. Ai, que linda! Vamos ver? Solta aí! Mãe, uma experiência real. Oferecimento Clínica Odontológica Sorriso e Companhia. O seu sorriso é o nosso sucesso. Puti Capi. Acredite na sorte. Acredite no Puti Capi. E R. Carvalho, o seu supermercado. Mãe por fertilização. A maternidade é uma jornada única e muitas vezes desafiadora, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades para conceber. Muitos casais enfrentam o dilema da infertilidade. Uma batalha emocional e física que pode parecer insuperável. No entanto, com fé, determinação e coragem, é possível explorar a opção da fertilização em vitro. Um processo desafiador, mas repleto de esperança. Para Rafaela Brito, que alimentava o desejo ardente de ser mãe, após oito anos de espera, concebeu a pequena, amada e esperada Esther, que hoje tem dez meses de vida. A história de Rafaela é mais do que uma narrativa pessoal. É um testemunho de fé, perseverança, amor inabalável e a maravilha da fertilidade moderna. Sua jornada inspira. Afinal, onde há esperança, há possibilidade. Então, a minha caminhada, né, rumo à maternidade, ela foi bem longa, bem árdua. Foram oito anos de tentativa e nesses oito anos, assim, vivem muitas coisas, né, muitas coisas que eu considero que foram primordiais para ser quem eu sou hoje e a mãe também que eu estou sendo hoje, né, porque eu acredito que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo e a pergunta nunca é o porquê, mas para quê, né. Assim que eu casei, o meu esposo já foi diagnosticado com um problema de baixa contagem, de esperma, enfim, aí chegou a fazer uma cirurgia, melhorou, depois caiu novamente as taxas e aí eu deixei livre, assim, mas não fiquei muito pensando, assim, naquela expectativa tão grande, né, fui deixando. Só que realmente, quando começou a demorar mais, aí foi onde eu fui investigar, para saber se eu tinha alguma coisa, até então não tinha dado nada. E quando foi, exatamente, começo de 2019, foi a minha primeira tentativa e eu achava que ia dar certo, né, de cara, ah, vai dar certo. E aí, quando não deu, foi uma frustração muito grande, né, porque realmente é muito difícil. Esse tempo da espera não é um tempo fácil, né, eu costumo dizer, assim, que só Deus para me sustentar. Aí, quando foi em 2021, eu comecei, na verdade, eu já estava com alguns desconfortos gástricos e tudo, aí eu fui fazer umas investigações, aí foi onde eu fui diagnosticada com endometriose. Mas o endometriose, que, segundo a médica, não era passível ainda de cirurgia, era inicial, algo que estava no começo, não sei, não sei, muitos termos técnicos, mas não foi passível de cirurgia. Mas o que a orientação dela foi? Eu tenho dois caminhos, ou você vai tomar anticoncepcional, ou você vai para uma fertilização. Aí, foi nesse ponto que eu entendi, Deus está me mandando, porque, entendeu? Então, aí eu disse, eu vou tentar mais uma vez. Aí, foi aí onde eu fiz uma pesquisa grande aqui, com médicos em Teresina, com médico fora, e aí eu fiz fora. Em 2022, que foi quando eu fiz a fertilização e na primeira transferência para a glória de Deus deu certo, que foi em outubro, eu fiz a transferência de dois embriões, e aí deu certo um, que é o meu milagre, né? É o meu milagre chamado Esté, e hoje está aí já, né? Vai fazer dez meses. Para mim, que sou mãe, estou achando que está passando super rápido. Tudo passou rápido, a gestação foi uma bênção, minha gestação foi maravilhosa. É, nos três meses tive ali um sangramentozinho, um outro, mas foi muito pequeno e o restante da gestação foi muito boa. E ela nasceu dia 11 de julho de 2023. É, não consegui amamentar muito tempo, mas também não sofri com isso, porque assim, eu tinha uma cor na minha cabeça, foi tão sofrido. 8 anos, minha gente, que eu não vou ficar sofrida porque eu não estou amamentando, não. Não deu, mas benção, mas toma o seu leitinho, come super bem. E é isso, quando eu digo de uma maternidade leve, é nesse sentido, de não ficar... Eu acredito, como eu digo, eu acredito que se eu não tivesse vivido essa caminhada, talvez eu tivesse sofrido muito, porque eu não amamentei muito tempo, como eu queria, outras coisas, mas como se eu... eu não... eu não me permito essas pequenas coisas, porque foi grande demais, tudo que eu vivi para chegar até aqui. O que eu mais orei e pedi foi o que ela veio, saudável, porque eu creio que com um filho saudável tudo fica mais fácil. Deus me abençoou, né, grandemente. E uma criança maravilhosa, alegre, cheia de... cheia de querer, como eu brinco dizendo, ela já é cheia de querer, cheia de vontade, cheia de personalidade, muito engraçada, muito sabida. E o que eu sempre, né, assim, é pedir mesmo sabedoria. Tenho pedido sabedoria, tá muito no comecinho, né, bebê? Mas para criá-la de uma forma muito leve, que você aí que está me assistindo, que pode também estar vivendo e passando pela mesma coisa, né, eu digo assim, para você, olhe sempre para o Senhor, porque Ele sustenta, né? Ele dá alegria quando tudo dá tristeza, né? E aí foi o que Ele fez, né, me alegrou, me animou. E assim, eu me emociono, porque essa dor só sabe quem vive, né? Mas há uma esperança, porque na Bíblia diz que o Senhor nos fez para ser férteis e fecundos. Então é vontade dEle que a gente procria, que a gente tenha a nossa casa cheia, né? A nossa aljava cheia. E é confiar, né? Ser mãe, meu Deus, eu creio que é a plenitude de uma mulher. Para mim, toda mulher nasceu para ser mãe. Mãe, uma experiência real. Oferecimento, clínica odontológica Sorriso e Companhia. O seu sorriso é o nosso sucesso. Poticap. Acredite na sorte. Acredite no Poticap. IR Carvalho, o seu supermercado. Gente, que lindo. Olha, e que felicidade poder ver essa família já grande, né? Porque a gente conheceu essa história lá atrás. A gente trouxe aqui, ano passado, essa história no período das mães. A gente fez uma série de matérias também sobre mães e a gente conheceu a história dela. Foi um prazer imenso recebê-la aqui no nosso programa. Não a conheci pessoalmente, mas também fizemos a matéria. E ela voltando também aqui no nosso programa, contando essa história. Essa princesa Esté já uma moça. Olha, amiga, eu sei que ainda tem muito pela frente, viu? Mas eu sei que é a maior felicidade do mundo. E parabéns por essa mamãe, por essa família. Pela Esté, pelo papai, pelo amor compartilhado. E obrigado por compartilhar também a sua história aqui com outras mamães. Levando fé e coragem aí pra elas que acham que não vão conseguir. Mas vai dar tudo certo.